E aí Pra cima, pra cima! Alain, Alain, o cara zerou todas as mãos Fundo Alain, fundo, fundo Fecha lá, Gabriel Vamos lá Beleza, peguei Peguei, peguei Agora, Alain, pauta Agora, Alain, pauta Bora Pedrinho, bora Pedrinho, isso, bora Toca! Bora, bora, rapaz Calma tu, pilão Calma, calma Calma, calma Calma, calma Bora, calma 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 ela Calma ela Calma ela Calma ela Calma ela Calma ela Esse Barcelona não é afirma, não, escutou não Falar o desmano Aqui tem um problema do Barcelona Eu não sei onde eles treinaram Eu não sei onde eles treinaram Eu conheço eles, eles treinaram Mas eu não sei onde eles treinaram O dono do time é ele ou é o Coroa? Ele é o Coroa Ele mora em Coroa Olha lá É o que é patroa do Atipo Primeira vez que eu vejo eles participando a pipa É o que é patroa do Atipo Bom jogador da bola, rapaz Opa, professor O que é que está com que o mal é, Doniano? Vai, Doniano Vai, vai, ganha Deixa o time Vai, 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 vai Vai, 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 vai Estão treinando eles hoje em dia Vai, vai Vai, vai Eu posso te jogar aqui? Não sei se você quiser não, pai Eu faço o outro jogo que eu estou fazendo aqui só que eu estou pipa Como é? Você está treinando os dois dias aí lá? Os dois não está mesmo? 7 a 11 Não, o segundo daí é o segundo Então, e no saldo também Então, vamos lá no profissional Então, vamos lá no saldo também Então, vamos lá no saldo também A gente vai bater no muro Então, vamos lá no saldo também Então, vamos lá no saldo também Vamos lá no saldo também Vamos lá no saldo também A CIDADE NO BRASIL 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 visualização eu quero ver se eu consigo para fazer o vivo para fazer o vivo tem que ter o vivo bota agora bota agora a saída bota a saída de bola quando chega em casa tem que editar tem que carregar e ao vivo já faz tudo na hora tem jogo e ei, ei, feita atenção vamos matar aí o time cada um põe a 1 cada um põe a 1 cada um põe a 1 vamos atrás ainda vamos atrás ainda vamos atrás ainda vamos atrás ainda bora, 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 bora bora, bora 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 Que brincadeira da porra é, chapa? Deixar o cara fazer isso! Pelo amor de Deus! Olha o meu tom, mano! Bora! Valeu, valeu, valeu! Cai, ó! Em cima é de lanço! Cai em cima é de lanço! Cai em cima é de lanço! Vai virou! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Toca a bola! Opa! É assim! Isso é a nossa! Bora! Caixa a nossa bola! Preste atenção! Mateus! Mateus! Toca a bola! Cai em dificuldade! Não faça de briga! Não faça! Isso! Para! Vou dar um! Vamos! Vamos! Vai embora! Para! Vamos! Bora! Bora, rapaz! Opa! Opa! Sai agora, Claudio! Claudio, amarelo, Claudio! Peguei! Vai, Daniel! Vai, Daniel! Pega lá, Daniel! Abra a trampa! Vai, Daniel! Peguei! 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 Vai ter mais dois que eu vou pedir! Só vai ter mais um, né, Marco? Aqui ou... Aqui ou lá? Aqui! Eu achei que ele ia em cima daquele... Ei, meu irmão! Alta a escrava de cima! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Aqui, aqui, aqui! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Padre, do amor de Deus! Bota o Daniel! Ligendo, o Daniel! Oh, Daniel! Dá espaço para ele não, Daniel! Pega mais não! Pega não! Pega não! Eu sou mailsão! O Flamengo queria passar Vai, ó, divino de novo, cabocoso, divino de novo, fulgoso Em cima é de Leandre, em cima é de Leandre Vamos fazer um minuto em um da lábora Bora Leandre O Flamengo Calma, Daniel, protege a bola Não, não vai fazer problema nenhum aqui Aqui, ó, dá a roda Esse Flamengo corta a lei, vai para o Flamengo Calma dele, ele não fica longe, não Valeu, Daniel Debruma, vai Lume Lume Quase o percurso, ó Jumbo Calma lá Beleza . . . Opa! De novo, rapaz! De novo, vejo! O novo pode entrar, o novo... O novo pode entrar, o novo... ...o novo pode entrar, eu faço uma alimentação especial... , tá aí, tá aí... Vai, aí, aí! Bora, aí, aí! Isso! A primeira errada, é difícil, aí, tá? Não pensa não, vamos! Não pensa não, vamos! Vamos jogar mais duro, eles estão jogando duro em cima de vocês, porra! Os caras voltaram pra fuder e tromear eles Bora, Juan! Vai, Juan! Foi fechado e os atos de receita estavam ganhando com o jogo Aí botaram aí... No gol, Reynaud! No meio do jogo Bora, para, vai, vai ganhar! 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 Bora, Juan! Bora, Juan! Para, Juan! Ganha! Ganha! Atachador! Eles apertaram 11 jogos ontem Vai! 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 Vai todo lado de baixo que já foi lembra Tele, pô! Vai! Peraí! Vai! ... ... Acho que fosse interessantes a batom... ...a gente que vai pegar o trem, o que é o trem... ...e o que ele quer dizer... Calma, calma... É por trás, é por trás a marcação Ei, é o pé, é o pé Bora, bora, bora o gol, bora, Juan Acerta o gol Acerta o gol Solta a bola, né A bola, bora, bora Bora, 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 bora Isso Vai, sai, Lantz, vai, sai, Lantz De novo, sai, Lantz, sai, Lantz Valeu, bora, sai, Lantz Vai, Daniel, Daniel Sai, Daniel, sai, Lantz Sai, Daniel, sai, Lantz Vai, opa, pô É por que não treinou, é por que não treinou É por que não treinou Agora tá já treinando você, mano, agora parou Tira, tira Valeu, 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 valeu É a marcação de novo É a marcação Vai rádio Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, ainda, vai, Andor Vai Vai ganhar por R$ 100,00 Imagina aí, agora na África Onde está a perda desse jeito, né Olha, vai, vai Muita, muita morte É Aparece, né, no meio do caminho Bota no YouTube O YouTube é que o Cavaco, o Brasil O Cavaco está passando a morte Ele errou a patada Ele errou a patada Ih, rapaz Ele não vai precisar nem a minha vida Ele não vai precisar nem a minha vida Mas você já deu Porque R$ 90,00 Quando ele está lá em cima Ele vai levar de 10 horas da manhã Caiu Vai uma barreira, dois sóbos Sóbora Fica no meio de um gol O que o Bicho está feito Não mata a sota Disse que está atrás da gente Já está lá com o Bicho É bom, a polícia É bom, a polícia Minha é fecha Mas o Cavaco está dando Uma cicleta no meio Quando é pé Encontra o neve Aí, dava a volta Ela veio a legenda A Preocupar Ah lá, ah lá É bom, a rebota 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 Vai, vai, vai R$ 100,00 R$ 100,00 Vai lá no rebota Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Sotou Já vai na barreira Depois que ele bater, você vai E aí 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 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL